Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Deixa eu levantar assim pra ver se fica melhor. Gente, eu fiz algumas comprinhas na loja do Vinte, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei umas coisas no Mercado Livre, mas ainda não chegou. Quando chegar, eu vou fazer um vídeo arrumando, tá bom? E vocês vão acompanhar. Aí hoje eu fui no Mega Vinte e comprei umas coisas. Deixa eu começar mostrando pra vocês. Peguei duas cortinas. Confesso pra vocês que eu não gostei muito da estampa, mas era o que tinha, né? Vamos dizer. Tinha outras estampas assim, vermelho e... Eu tô fugindo um pouco do vermelho. Aí era duas por vinte, aí eu peguei duas. Deixa eu abrir aqui uma pra mostrar pra vocês. Eu não sei se ela vai ficar bom aqui no meu quarto. A gente vai descobrir junto. É... porque eu achei ela grande, porque ela é cortina pra sala. Mas a minha intenção não é usar ela na sala. Tá vendo? Essa estampa. Não sei se eu vou gostar. Aí peguei provisória, uma capa pro meu colchão, daquela simplesinha mesmo, só pra proteger, porque eu vou comprar um impermeável. Já fiz o pedido de um impermeável, que vem a capa impermeável pro colchão e duas capas impermeável pro travesseiro. Aí comprei nessa cor, nesse tomzinho de azul. Vou já colocar, não vou nem lavar, vou já colocar, vou já usar. E comprei esse kit de lençol pra cama de casal, que vem o lençol com duas fronhas, que é basicamente parecido à estampa com a corpina. Vou tirar aqui uma fronha. Eu não gosto muito desse tecido, não, mas... Pra ficar assim bonitinho, né? Pra pessoa forrar, fizer uma faxina. Ó. Aí foram duas capas. Aqui estou eu, ó. Suei, lutando pra conseguir colocar a capa. Eu acho que ela é pequena. O cachorro, tchulha. Não consegui fechar, ó. Eu vou pedir ajuda a Flávia. Gente, decepção. Detestei. Fico pra fazer outra coisa ou vou cortar essa cortina, não sei. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como foi que ficou. Tirei a cortina. Não gostei dela. E ela forradinha ficou assim, ó. Bom, gente. Dei um jeitinho aqui brasileiro. Dá pra deixar a caminha arrumadinha, né? Gastando pouco. Eu quero tá comprando uns lençóis. Uns lençóis e o melhor. Mas... Depois que eu arrumei aqui, até que eu gostei. Ó. E também, gente. Sem falar no preço, né? Foi 20 reais. E eu não posso pedir demais, né? Foi muito baratinho. Tá aqui. Tá forradinho. Tá bonitinho. É isso. Só que a cortina, eu não gostei desse tampo. Eu não sei se eu vou usar como cortina. Eu vou colocar lá no quarto das crianças. E vou ver. Se não, eu vou usar pra outra coisa. Pra manta de sofá, pra qualquer coisa. A cortina ficou assim. Tá vendo? Coloquei aqui no quarto das crianças. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vocês viram aí, né? As crianças dormindo. Gente. Darlezinha vai fazer 7 anos em janeiro. E desde então, ela dormia comigo. E depois que a Elvira nasceu também as duas, né? Só que Darlezinha, gente. Ela tá muito grandona já. E acabava que a noite é muito apertada, né, gente? Duas crianças na cama. Gente, e agora elas estão dormindo. Cada uma na sua cama. Mas eu junto as camas. É duas camas de solteiro. Mas eu juntei as camas. Porque elas são bem grudadas. E uma na outra, sabe? E elas já fazem... Acho que hoje é o terceiro dia. E elas dormem a noite inteirinha. Só se acordam pela manhã. Darlezinha, como vocês sabem, ela faz acompanhamento. Elvira também. Elas tomam medicação pra dormir. Porque elas não dormiam muito bem. Às vezes ainda elas dão um pouco de trabalho. Mas eu vou pro quarto. Coloco, fico lá com elas até elas pegarem o sono. E depois é que eu venho pro meu quarto. Mas eu achei que ficou bom pra mim. Ficou bom pra elas também, sabe? Cada uma no seu cantinho. Em breve, vocês vão acompanhar aí um vídeo muito... Que eu tô muito ansiosa pra gravar. E quando eu for postar... Vai ser bom, sabe? Vai ser bom pra elas e bom pra mim também. Vocês vão ver. Eu não vou contar agora porque... Eu só vou contar quando Deus realizar. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Amanhã eu vou terminar de mostrar umas compras pra vocês. Tá certo? E é isso. Então, gente. Hoje é terça-feira. Eu vou terminar de mostrar as compras pra vocês, tá bom? Eu peguei esse sutiã pra mim. Ele tem uma alcinha de silicone aqui. E ele também é silicone na parte de trás. Tem uma pedrinha aqui, ó. Tá vendo? E ele foi lá no Mega 20. Foi 20 reais, tá bom? Aí peguei essa sandália pra dar lisinha. Ó. Tá vendo? Não peguei pra Elvira porque a de Elvira tá boazinha ainda. Foi 20 reais também. Aí eu não sei se eu já tinha mostrado pra vocês essa roupinha aqui de Elvira. Não lembro o que tem mostrado. Mas se eu mostrei, me perdoe. É uma blusinha de praia. Com a calcinha. Partizinha de baixo. Ela tem um babadozinho. Aí eu queria, gente, um igual pra Darlene. Mas andei nas lojas e não encontrei. Aí no Mega 20 tinha essa opçãozinha que era a calcinha. Eu queria com babado, sabe? Aí tinha essa calcinha com casaquinho. Aí eu peguei. Tá vendo? Também foi 20 reais. Aí peguei esse conjuntinho de roupa aqui. Eu comprei um conjuntinho de roupa de melancia. Mas pra ela. Só que quando eu fui vestir, gente, não deu. É tamanho 6 anos, mas não deu. A lisinha tá usando tamanho 8. Aí é essa blusinha aqui com sorvete. Com esse shortinho aqui, ó. Onde é que tá a lisinha? E também foi 20 reais. O conjunto que eu tinha pegado pra ela é esse aqui, ó. É o shortinho verde. E essa... Esse próprio vizinho aqui, ó. Aí ele tem uma fitinha. E amarrar atrás. Tá vendo? Aí não deu. Aí deu pra ouvir. Aí peguei pra mim. Essa bolsinha. Colocar celular, ó. Tem dois zips. E eu achei ela bem bonitinha. Também foi lá no Mega Vint. Aí... Deixa eu ver aqui. Essa aqui foi a notinha que eu comprei. Aí comprei esse shortinho aqui. Preto, coladinho. Também foi no Mega Vint. Comprei uma blusa. Dessa daqui de praia pra mim. Eu comprei cinza porque não tinha preta. Aí peguei esse tropezinho aqui. Ele tem uma folzinha aqui, ó. Ele é bem bonitinho. E é um tecido bem macio. Peguei esse vestido longo. Que a manguinha dele fica assim, sabe? Caidinha. Ó. Ele é uma cor verde. Ele não tá dando pra vocês verem real. Na câmera. Mas ele é um verde. É um vestido longo. Também foi lá no Mega Vint. Aí uma lojinha que abriu aqui na minha cidade de 15 reais. Eu peguei essa chinela aqui. Havaiana. Peguei minha cor preta pra mim. E peguei uma bermuda preta. Pra mim usar com essa blusa. Também foi 15 reais. Peguei essa blusa aqui, ó. Achei ela linda. Ela coloca assim no pescoço. E é assim, ó. Achei ela linda. Aí eu peguei uma bermudinha preta. Que eu mandei minha tia arrochar. Porque eu achei que ficou folgada. É uma cor pink. E é... Achei ela linda. Ó. Por trás. Essa blusa. E peguei uma bermudinha preta. Como eu falei pra vocês. Mandei minha tia arrochar. Aí no Mega Vint hoje. Eu peguei essa bolsa de praia. Olha que linda. Aí tem o nome. Eu amo o verão. Ela tem zíper. E eu achei ela lindinha. Aí... Sexta-feira. Flávio completa... Quarenta e quatro anos. Aí a gente vai... Pra João Pessoa passar o final de semana lá. A gente vai na sexta mesmo. Aí eu encomendei um bolinho. Que é segredo. Tá bom? Ele não sabe. Eu vou tentar levar escondido no carro. Não sei se eu vou conseguir. Pra gente cantar parabéns lá. Quando chegar. Aí eu aproveito e já encomendei o bolo com salgadinhas. Coisa bem simples. Só pra cantar parabéns mesmo. E comprei hoje duas velinhas. Eu comprei daquela outra, mas estava mais caro. Aí tá aqui. Eu vou esconder essas velas. Aí peguei lá no Mega 20 hoje. Essa chinela aqui pra mim. Ela é daquela mais altinha. Tá vendo? Gente, eu amei. Super levinha. Nessa cor verde pastel. Linda. Vai ficar lindo. Quando ajeitar a unha, né? Do pé. Aí na farmácia. Eu peguei... Na verdade, no mercado junto com as velas. Eu peguei uma Tec Bomber. Aí na farmácia eu peguei... Unha postiça. Nessa cor já pintada. É um verde... Um verde pastel. Mesma cor da sandália. Peguei um esmalte renda. Pra fazer francesinha no pé. Peguei adesivo de unha. E peguei duas banhas de cacau. Essa daqui, ó. E foram essas as comprinhas. Na farmácia deu 20 reais. Agora no Mega 20. Foi bem saudadinha as compras. Deu bastante. Ó. Na lojinha do... Que eu comprei as coisas de 15. Que deu... 45. Que foi a sandália. Essa blusa rosa. E o shortinho preto. Deu 45. A primeira compra lá no Mega 20. Deu... 60. Deixa eu ver. 20 da sandália infantil. Bolsa feminina. 40. 40 reais. Aí depois eu fui lá de novo. E comprei. Mais 40 reais. Gente, só sei que... Teve uma nota aqui que... Ela foi 200 reais. Só de comprimir lá no Mega 20. Que eu acho que eu perdi ela. Mas então foi isso. Hoje é terça-feira. Na sexta-feira a gente vai... De 10h30 eu vou pegar a tortinha. E os salgados. E acho que meio dia, depois do almoço, a gente viaja. Pra já pensou. Aí eu vou tentar gravar o máximo que eu puder pra vocês, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver se eu gravo vídeo... Eu me organizando, né? A gente tem um ruim, essas coisas. E fica nos próximos capítulos. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.